A mensagem de hoje é de autoria de Gerson Luiz Tavares, de Florianópolis, advogado, escritor e escreve também na coluna online do jornalista Jefferson Severino. Fala sobre a orientação e a autoestima. Operários trabalhavam em determinada construção de grande porte. Alguém se dirigiu para um trabalhador que empurrava um carrinho de mão e perguntou — O que você está fazendo? — Estou carregando esses tijolos. A mesma pergunta fez para outro que manejava uma enxada na mistura de areia, água e cimento. E este lhe respondeu — Estou preparando a massa. Insatisfeito, prosseguiu e se dirigiu ao outro operário com a mesma indagação. E este lhe respondeu — Estou construindo um hospital. Somente o último estava consciente do que fazia. Sabia do significado do seu trabalho, que não é medido por títulos acadêmicos, nem pela remuneração, nem pela classe social que ocupa, mas pelo que produz a sociedade. A arrogância, o orgulho, a prepotência, a presunção e condutas semelhantes são próprias de pessoas inseguras, mesmo que ostentem títulos, sejam bem remuneradas e ocupem cargos de destaque social. Autoestima é patrimônio individual, interno, de elevado significado para a dinâmica da vida em sociedade, por influenciar muitas de nossas ações e reações. Meu valor não é definido pela posição que eu ocupo no mundo, nem estabelecido pela conta bancária, pela roupa ou pela casa em que moro. Nosso valor e importância residem nas realizações de construção de um mundo melhor de se viver. É quase certo que nossos nomes não se encontrarão nas enciclopédias do futuro, não sejamos falados nos documentários de TV, nem lembrados nas revistas. É bem provável que passemos pelo mundo no anonimato. Isto não é importante. O importante mesmo é o bem que realizamos, o quanto nos esforçamos pelo melhor de nós, menos egoístas, mais altruístas, menos orgulhosos e vaidosos, mais humildes, menos materialistas e gananciosos, mais desapegados. A baixa estima perturba o ponto de largada das boas realizações. Sou eu o ponto de largada. Eu sou importante nesse processo de construção do novo mundo. precisamos, portanto, cuidar de nós. Se necessário, busquemos ajuda. O que não devemos é nos entregar ao sentimento de insignificância. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.